A Mansão Maluca do Professor Ambrósio Episódio de hoje, Uma Terra do Nunca Ai, que susto! Ei, você não é o Peter Pan? Sim, sou o Peter Pan Mas por que você está triste? Eu perdi minha sombra e agora não posso mais voar Sério? É, você está sem sombra mesmo Mas o que aconteceu? O Capitão Gancho, aquele pirata malvado, roubou a minha sombra Gancho está aqui? Ai, que emoção! Digo, desculpa Mas você vive mesmo na Terra do Nunca? Sim, nós, as crianças perdidas, nunca crescemos e vivemos numa ira incrível e cheia de aventuras Ai, que demais! Se eu te ajudar, você me leva lá um dia pra conhecer? Claro! Que legal! Mas o que estamos esperando? Vamos! Dessa vez, eu peguei você, Peter Pan! Vou querer um resgate especial pela sua sombra Fique quieta, senão eu não consigo pensar Mas que bagunça é essa? Rápido, seu papagaio maluco! Me ajuda aqui! Ah! Aqui! Aqui! Ei! Devolvo ao meu baú do tesouro, pire caolho! Achado não é roubado! Não tinha ninguém por aqui e eu peguei Isso não significa que não tenha dono Mesmo assim, eu vou levar Com licença Onde pensa que vai? Para o meu navio Eles estão ali, Peter Ei! Esqueceu que está sem sua sombra? Por aqui Se você me ajudar, eu te dou metade do meu tesouro Metade não! Dois terços! Ai! Negócio fechado! Então o que faremos? Vamos trocar a sombra de Peter Pan Pela Terra do Nunca! A Terra do Nunca inteirinha? Sim! Hum! Muito bom! Pão! Pão! Oh! Acho que eles escaparam! Veja, Claudinha, uma carta! Se quiser sua sombra de novo Assine aqui e me entregue a Terra do Nunca! Assinado! Assinado! Capitão Gancho Pelo jeito teremos de ir pela chaminé! Ok, Capitão Gancho Você venceu! Eu estou com o papel assinado Agora devolva a minha sombra! Passe o papel para cá primeiro! Vocês prenderam o Leslie? Você prendeu o Leslie, o meu querido Leslie! Olha o que você fez, Billy Caolho! Perdi meu barco e a Terra do Nunca! Nem tudo está perdido! Até a próxima, Capitão Boboca! Quanto é que você vai aprender, Gancho? Um dia te pego, Peter Pan! Falando em pegar, olha quem chegou! Tic-tac! Que estranho, o que o pirata estava aprontando por aqui? Tio, que bom te ver! Olá, Claudinha! Trouxe um livro do Peter Pan para você! Que Peter Pan? Esse aqui? Ora, ora! Esse mesmo! Tô lá, professor! Olá! Aceita uma xícara de chá? Agradeço, mas eu preciso ir! O senhor deixa eu levar a Claudinha para um passeio? Deixa, tio! Tá bom! Mas só se você voltar antes do jantar, combinado? Estamos voando! Até o próximo episódio, crianças Pronto Mais ou menos Pronto